Gente, veja só, PE17 aqui, eu quero que vocês já comecem compartilhando esse vídeo, PE17 é a estrada da Moribeca, a gente teve que parar aqui ó, a suspensão do carro estourou, eu tô voltando da minha equipe de cavaleiro, PE17 aqui, uma estrada de total responsabilidade do governo do estado de Pernambuco, intransitável, você tá vendo aqui ó, os carros vão parando, a revolta do povo é grande, muito buraco, risco enorme de acidentes, olha ali, o Pastor Júnior tá pegando vídeos aqui do povo, pô, tive que parar com a minha equipe porque a suspensão do nosso carro acabou, gente, é muito buraco, uma situação absurda, jabotão aqui, pé de socorro na estrada da Moribeca, PE17, a gente teve que parar aqui até esperar o reboque, porque o carro não anda mais, por quê? Por conta dos buracos. Amém, meu filho! Então veja só aqui, olha, que absurdo, gente, que absurdo, se alguém transita aqui na PE17, vai dando seu ok aí, eu resolvi fazer essa live aqui, Pastor Júnior Tessio, como é que tá aí a situação, Pastor? Olha, a gente não pode nem dizer o que o povo tá falando aqui, as reclamações, as palavras de xingamento do, em relação ao governo do estado, pelo descaso, olha aqui o povo aqui reclamando, é, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, o governo tá uma vergonha, o governo tá uma vergonha, o governo tá uma vergonha, né, meu filho? É isso aí, pessoal, então, veja só, povo, aqui o trânsito parado, lembrando que hoje é sábado, lembrando que hoje é sábado, e já tá aqui, olha, é, total lentidão no trânsito, muito buraco, gente. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, irmã, isso é uma vergonha, tá uma vergonha, tá certo mesmo, porque a gente paga tanto imposto e não serve pra nada. Paga imposto e nada é feito, né? Gente! Meu carro quebrou ali. Eu estourei dois pneus aqui essa semana de novo, tô pagando ainda. Estourou dois pneus? Dois pneus, tô pagando ainda. Que absurdo, né? Desde o ano passado, porque tem isso aqui, desde o ano passado. Fora dois carros que eu vi tá faltando aqui, dois carros no ano passado, e um que morreu foi o primeiro ao buraco. Foi, a gente soube também. Obrigada, vai na paz, meu filho. Então, gente, é isso aí, pessoal. É isso aí, é muito vergonhoso. Eu fui pra Cavaleiro hoje, pra Feira de Cavaleiro, pro mercado, conversar com os feirantes sobre a situação lá do mercado. A gente foi aqui, o carro já pedindo pinico. Quando volta, a suspensão aqui, o carro não anda mais, acabou a suspensão do carro. O rapaz acabou de falar que furou dois pneus. Tá pagando, tá pagando ainda. Pagando imposto, tá pagando os pneus, comprou. Pagando os pneus, né? Então, olha aqui, tudo parado. Tudo parado, o povo livrando. A gente, por duas vezes, nós fomos livrar de um buraco, e os pobres dos motoqueiros têm que desviar, é um perigo. Relato aqui de acidentes fatais. Uma vítima fatal essa semana. Aqui nesse trecho mesmo, olha aqui o povo. Opa! Amém! Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Mande um recado aí pro governo do estado, vai. Governador, me ajuda, a gente não aguenta mais pagar esse imposto desse jeito. E esses carros quebrando toda hora, todo instante. Faça alguma coisa por nós. A gente colocou você aí pra poder você fazer alguma coisa pra gente. Vamos olhar pra cá, né? Deus abençoe você, viu? Amém, é todo mundo. Tchau, é um prazer. Encontramos os ouvintes da rádio, né? Tô aqui, esperando o reboque. Ó jornalista Mardoqueu, tá aqui com a gente. Oxa, que absurdo isso aí. Inclusive, deputada, o DENIT, aliás, o DR, enviou uma nota lá pra Rádio Novas de Paz informando que estaria resolvendo a situação desses buracos aqui antes do final de outubro, né? Foi? Aliás, antes do final de setembro. Nós já estamos no final de outubro. Final de outubro já. E nada foi feito. Todo negócio desse. Inclusive, eles passaram pra gente um calendário de todas as P.E.s que seriam beneficiadas. E a gente tá vendo aqui o benefício que tá sendo feito. Tá do mesmo jeito, nada foi feito. Tá pior, né? Cada dia que passa, a situação é complicada. Isso mandou que eu for o risco de assalto. O povo vem transitando aqui de noite. O pessoal reclamando de muito assalto aqui, principalmente à noite. Não tem como correr aqui. Muito assalto. Ó como anda aqui, ó. Ó como anda. Exato. É a 10 quilômetros por hora aqui. Não tem como fugir de um assalto. E essa área é muito escura à noite. Elayne, tu que mora aqui, Elayne. Ela mora aqui, por perto. Como é que é aqui? O que é que o povo tem falado? Não, as comunidades aqui, Muribeca, Muribeca Integração, Conjunto Muribeca, tem padecido nesses últimos tempos. A quantidade de assaltos aumentou consideravelmente. E nós que saímos das nossas casas pra trabalhar, temos tido custos elevadíssimos em relação à manutenção dos nossos carros. Porque vocês viram aí, o carro estourou a suspensão e a gente teve que parar pra poder ver o que vai fazer. É suspensão, é pneu, é possibilidade de assalto. Nós estamos cansados do descaso, do desrespeito com cada um de nós aqui em Pernambuco. Então, governador, olhe por nós. É isso aí, Elayne. Gente, é vergonhoso aqui a situação. A sensação que a gente tem é que me parece que estamos abandonados aqui. Eu não sei o que é que o governador tem contra a jabota. Olha aí o povo, fazendo assim, tá ruim demais, meu irmão, tá ruim demais. Então eu entro aqui nessa live só pra deixar esse recado. Ao governo do estado de Pernambuco, eu estava dentro de um hospital, estava dentro de um hospital. Olha lá, dentro de um hospital, essa semana, fazendo o meu apelo. Eu espero aqui também que chegue aí o nosso governador. E o senhor possa olhar pra aqui, olha, é um recado, é um recado do povo. 100% das pessoas que transitam aqui na PE17 estão se sentindo abandonadas, porque isso aqui não é de hoje, não. É vergonhoso, olha aí o povo aqui, confirmando as minhas palavras. Eu, como representante do povo, falo pelo povo. E tá aqui o povo fazendo as suas reclamações, fazendo esse afelo. Olha aí, os motociclistas aqui são os que mais sofrem aqui, porque tem que estar se desviando. Um motociclista faleceu aqui num acidente de trânsito nessa estrada. Pernambuco tá jogado ao léu, diz aí o Ricardo Gil Célio. Exatamente, mas aqui de uma maneira toda especial. Tô aqui com o pastor Júnior Tessio. Gente, quem foi chegando agora é porque o nosso carro quebrou aqui, ó. Muito buraco, a suspensão estourou. E a gente parou aqui pra fazer essa live e mandar esse recado. Governador Paulo Câmara, olha pra gente aqui. Olha pro povo de Jaboatão. Pessoas que transitam diariamente nisso aqui não aguentam mais. Não aguentam mais. Olha lá, pedimos a sensibilidade. Como você falou, Clarissa, essa semana do hospital às PES. É o mesmo sentimento. Sentimento de que ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou fazer alguma coisa pra melhorar. Pra melhorar, pra melhorar, Clarissa. É questão de gestão, é questão de sensibilidade, de olhar a necessidade das pessoas. A gente vê aqui, ó, quantas pessoas transitam aqui. As pessoas passando, fazendo seus gestos de insatisfação. E isso tudo vai pro bolso da gente, né, Clarissa? É verdade. Tem que comprar pneu, tem que comprar suspensão. Tem que evitar passar aqui em outro horário. Porque com medo de ser assaltado. E por aí vai. Então eu já vou me despedindo aí de todos. Deixa eu só mostrar aqui, olha, o carro. Mostrar aqui o nosso carro. Ei! Tá aqui, ó, tá parado. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Tá detonado o carro. Buraco mesmo, é buraco demais. E é isso que acontece. É isso que acontece aqui, diariamente. Não é raro. Agora mesmo passou um rapaz que disse que já colocou dois pneus, só esse mês. Ainda está pagando o que ele comprou. Está pagando, né? Fora os impostos que a pessoa tem que pagar, né, obrigatoriamente. Luciana Gomes disse que é uma hora e meia. Uma hora e meia pra chegar em Muribeca. Minha mãe mora aí, ela passa esse tempo todo pra chegar. Tá ruim, né? Uma hora e meia aqui pra chegar, pra passar na estrada Muribeca. Né, a PA17. Então já vou me despedindo, tá, pessoal? Só pra gente colocar pra fora a nossa indignação e fazer esse apelo ao governo do estado de Pernambuco, que parece que não governa pra os jabotonenses. Esqueceu aqui da PA17. Eu não posso colocar aqui os xingamentos ao governador Paulo Câmara. É muito xingamento. Eu não vou colocar isso por questões éticas. Mas é xingamento. Diga lá, meu irmão. Vamos ajeitar isso aqui, homem. Governador, diga pra... Vamos ajeitar, governador. Pelo amor de Deus. Vamos ajeitar isso aqui. A gente está sendo assaltado aqui, quebrando os carros. De noite, né? De noite. É assalto constante. É a maior reclamação. A gente não pode rodar. Vamos resolver isso. Governador. Pelo amor de Deus. Obrigado, amigo. Então é isso, gente. Fica aqui o apelo da gente. Um abraço a todos que estão na live com a gente. Repliquem aí essa live. Compartilhe. Compartilhe em forma de protesto. Você que transita aqui ou você que também tem os seus apelos a fazer em relação ao governo do estado e outras situações. Espera aí. Mas isso aqui é o governo do estado, amigo. Isso é uma PE. É? Não. O senhor tem... Passa aí. Está dizendo que quer... Olha aí. É uma questão que o povo não entende. Isso aqui é de total responsabilidade do governo do estado de Pernambuco. É uma PE em Jabotão, mas os buracos estão sobre a responsabilidade do governo do estado de Pernambuco. Está certo? A responsabilidade dessa PE aqui é de Paulo Câmara. É uma PE. PE 17, Estrada da Muribeca. Está em Jabotão, mas não é responsabilidade da prefeitura. Toda obra que deve ser feita aqui é de responsabilidade do governo do estado. Ok, gente? Abraço a todos. Vou encerrar aqui que o sol está muito quente. A nossa suspensão quebrou. Estamos esperando o reboque para a gente ir embora para casa. Um abraço.